Os insetos, os tassos e os araxíndios, também os quilócolos e os espódios, são parte do grupo dos arcofórdios. O que o marisco está fazendo aí? No verão, na maioria dos contatos, há uma coisa diferente aqui. É comum encontrar em as linhas de cigarras caídas por aí. A maioria tem sol à noite, tem só uma crença popular. Significa que elas arrebentam, arrebentam de tanto cantar. É comumente. É comumente. Amém. Amém. Amém.